e nessa segunda parte aqui a gente vai eu vou mostrar para vocês aqui como que a gente vai fazer o passe do json seja pegar essas informações do servidor então esse aqui tá url marmita.idsgel.com index.php page.getionic e a gente vai listar os restaurantes entendeu já tô com o json aqui pronto para mostrar para vocês que já estão já está popular dos restaurantes então uma coisa importante que a gente tem que fazer é fazer uma requisição é http para que no nosso aplicativo a gente liste esses restaurantes tá então eu vou vou mostrar para vocês vou começar a desenvolver aqui em typescript e é preciso que vocês prestem bastante atenção se vocês tiverem dúvida entrar em contato comigo que essa parte é já é o já é a parte de mão na massa mesmo e desenvolvimento do código fonte é em typescript angular 4 em do ionic então eu vou primeiramente eu vou abrir o nosso projeto aqui eu vou entrar aqui eu vou entrar aqui em app presta atenção nisso aqui que não pode não pode faltar isso aqui não senão vai dar erro na sua aplicação é dentro de app a gente vai vai colocar umas dependências aí só um momento bom então eu vou colocar um importe aqui importe é vou abrir assim e vou dar ponto e vírgula eu vou rx ponto jts barra dd barra operei opereitor ponto map esse map a gente vai usar para parciar do json para o nosso objeto tá e eu vou dar um outro importe aqui vou até copiar essa linha que tá aqui porque a gente vai usar parecido a gente vai usar uma requisição da tp é para que ela para que a gente vai adicionar aqui é o do do que para que para fazer o baixar o nosso json e parciar na nossa o nosso nosso html e mostrar listar os restaurantes o tp o 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 e aí e então a gente colocou essas três linhas aqui eu vou deixar aqui separado aqui para vocês verem que a gente colocou as três linhas aqui a próxima coisa que a gente tem que colocar aqui e colocar aqui no é depois aqui de browser module e colocar aqui aqui o http module colocar uma virgulazinha beleza a gente já tá com o nosso módulo de http é já com a dependência dele nosso app module aí para gente trabalhar com a requisição http no nosso projeto e eu vou voltar aqui eu vou fechar essa página aqui de restaurantes por test que a gente não vai trabalhar com ela mais a gente já tá com ela pronto então você não pode confundir o restaurante ponta é esse que é o objeto com o restaurante ponta é esse que vai ser a página tá então aqui na página a gente vai primeiramente a gente vai é colocar as dependências dos importes aqui que a gente vai precisar bom então é eu vou colocar aqui é só um momento eu vou colocar aqui todas as as os importes que eu vou precisar nessa nesse componente bom então primeiro a gente vai precisar desse angular core beleza o nave controller a gente vai precisar também do o 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 Porque eu tenho que navegar entre as pastas Pra eu poder chegar lá na parte de domain Eu vou colocar aqui domain Se você tiver mudado a pasta O nome da pasta, vocês vão colocar conforme o nome da pasta Que você colocou aqui, tá? A gente vai importar esse arquivo aqui Então eu vou colocar aqui Restaurante Barra Restaurante Ponto e vírgula Nessa parte aqui é obrigado a colocar ponto e vírgula, tá bom? Depois eu vou dar o próximo import Que vai ser o HTTP From Eu vou colocar aqui Arroba Angular Barra HTTP Ponto e vírgula Beleza, agora import A gente vai É, a gente vai precisar do cardápio page Eu não criei a página de cardápio Então Eu vou Eu vou mostrar pra vocês aqui Como que cria Uma página, tá? Pra criar Porque eu vou precisar da página de cardápio Porque eu vou sair de restaurantes E vou pra página de cardápio Mas eu não vou fazer isso agora não Eu vou deixar isso pra próxima aula Eu vou construir aqui Sem a gente ter precisado Da página de cardápio É, eu Deixei a página de cardápio Pra gente criar depois Pra vocês verem como que cria Manualmente uma página Pra gente poder aprender Então aqui Nessa parte aqui Eu vou deixar como está É Só o construtor aqui Que eu vou fazer uma coisa aqui Eu vou dar um tab Fazer isso aqui Porque eu quero Eu quero Eu quero trabalhar Colocar Mais coisas aqui No nosso construtor Eu vou private Private É Http.netline Http Dois pontos Http Vou precisar de mais um aqui Private Essas aqui são As variáveis Que a gente vai precisar No nosso projeto Tá bom Private Private Lo toque Loading e הוא O caro O caro Então a gente já está com o nosso construtor pronto aqui Para a gente poder estar trabalhando Então uma coisa que eu quero mostrar para vocês aqui É que a gente vai usar a função ngOnInit Essa função vai rodar de forma mais rápida Para a gente, na hora que a gente carregar a nossa página Carregar a requisição E fazer com que a listagem dos restaurantes seja um pouco mais rápida Ou seja, seria uma primeira função do que na hora de inicializar a página Ou seja, de startar a página O Angular tem essa função ngOnInit E a gente vai trabalhar para poder fazer a requisição do HTTP Depois eu vou mostrar lá na documentação do Angular Como que funciona essa parte desse estado ngOnInit Que é uma função padrão do Angular Mas basicamente ela estarta na hora que, por exemplo, você inicializa a página Ele já começa, ele roda a função ngOnInit Para já pegar as informações do gilio e já carregar na praia de forma mais rápida Então Eu vou continuar fazendo aqui Primeiro eu vou criar um loader Então esse loader ele vai comportar de forma conforme o tipo de aplicativo No Android ele vai se comportar de uma maneira nativa no Android E no iOS vai se comportar conforme o iOS e no Windows Phone conforme o Windows Phone Então cada versão vai ter um loader diferente Ele vai carregar o próprio loader nativo Então a gente vai trabalhar com o loader Para poder, antes de que carregue o restaurante Ele vai carregar assim Vai fazer um loading assim Com a informação buscando novos restaurantes Então eu vou colocar aqui this LoadingController A variável Create Já estamos com ela aqui Eu vou fazer o seguinte Aqui dentro Beleza Contente Dois pontos Abre Aspas É... Listando É... Listando Rest... 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 Listando restaurantes Eu vou colocar a guard Rest... Três pontinhos Beleza Aqui vai precisar de um ponto e vírgula Então É... Para fazer com que o loader reapareça aqui Eu vou... Eu vou colocar aqui loader E eu vou colocar presente Presente Load, presente E aí Isso Então... É... Se a gente... Vamos... Vamos ver se o Ionic serve aqui Tá funcionando direitinho Beleza Vamos dar um... Um... Tá vendo que ele tá fazendo um build Ele faz... Então ele faz o build automático Vamos ver se vai dar Algum erro aqui Provavelmente ele vai ficar com o load Carregando o tempo todo Então tá vendo Ele tá carregando aqui Conforme o IOS Do... No... No padrão IOS E no Android aqui Ele tá carregando Deixa eu carregar um Android aqui Samsung Ele não mudou Deixa eu dar um comando de R aqui Vamos ver se ele vai Carregou a página toda de novo Beleza Ele tá carregando aqui no... No Android Conforme o Android E no IOS Ele carrega conforme o IOS Vamos voltar lá Já tem bem mais coisas Pra poder fazer É... Então a gente já fez o loader E agora Que a gente vai fazer o seguinte A gente vai fazer uma função HTTP E uma promise Pra parciar o JSON Conforme nosso objeto Restaurantes.ts Tá bom? Então A gente vai... Se alguém tiver alguma dúvida Sobre o funcionamento do código É só tirar... Tirar dúvida aí Nas perguntas aí Do próprio... É... Treinamento Então aqui eu vou colocar This HTTP Beleza? E... Aqui eu vou colocar... Eu vou dar um espaço aqui Dar um tap Vou dar um get O que que a gente vai dar de get O que que a gente vai dar de get aqui Gente O que que a gente vai dar de get aqui Eu vou abrir aqui Qual que é o get que a gente vai pegar Qual que é o url Que a gente vai poder... Vai pegar essas informações É aquela que a gente tava lá no... No... É... No marmita Entendeu? Então a gente vai pegar essa url aqui Que a gente tá listando Nosso JSON aqui E vai colocar lá no nosso... Nosso typescript Nossa... Nosso código fonte Então aí beleza Get Então aqui já vai tá pegando Nosso... Nosso url Depois a gente vai criar um map aqui Pra gente... Pra fazer o passe do JSON Então esse map aqui vai ser res Peraí Foi errado Res.json Desen Aí abre o chefe Beleza? E aí eu vou fazer minha promise To promise Beleza? Den E aí eu vou aqui no den Ah, faltou aqui um... Uma coisa aqui Que eu esqueci de fazer Que é declarar os restaurantes Então eu vou clicar public Restaurantes Criar um array de restaurantes, tá? Restaurantes É igual a Ele no tipo Restaurantes Array E ele vai ser do tipo Array Ponto e vírgula Beleza? Voltamos aqui Pra nossa promise E aqui a gente vai colocar Restaurantes Restaurantes E aqui a gente vai colocar Isso aqui E a gente vai fazer o seguinte Eu vou dar um Diz Ponto Restaurantes Vai receber Restaurantes Ponto e vírgula E aqui E aqui depois que a gente fez Nossa requisição Que carregou O 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 A gente colocando Nosso Jaser Numa Array De Restaurantes Tá? Esse Objeto aqui Restaurantes Depois a gente vai mostrar pra vocês Como que vai fazer Pra mostrar Aqui No nosso HTML Então É Eu vou O loader Eu vou fazer um Desmiss nele Tá? Vou dar um Desmiss Que seja Pra 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 que ele Desapareça Né? Desmiss Ponto e vírgula Mas aqui Já Já carregou O nosso O nosso É Já fez o Pass aqui Já Foi lá Via HTTP Lá naquela URL Que a gente tinha passado No servidor Já listou O nosso Restaurante Mas o que Que tá faltando Agora Se Acontecer Algum erro Então a gente Tem que tratar Esse erro Se ele tiver Sem conexão Com a internet Ou qualquer Outro tipo De coisa A gente tem Que tratar Esse erro Então esse Esse erro Vai ser tratado Conforme É Um alert Controller Entendeu? Então Eu vou Eu vou Colocar aqui Um Cat É como se fosse Um trycat Tá? Isso aqui Que eu tô fazendo Como se fosse Um trycat Aí eu vou Fazer o seguinte Não tá errado Beleza Agora Eu vou fazer o seguinte Vou dar espaço Console Log Eu tenho um console Log erro Console log é pra mostrar No console do É Do browser O erro Que tá acontecendo Entendeu? Então Esse Esse console log É do javascript Então Se você tiver lá No firebug Ou no Inspect Lá do firefox Ou do Do chrome Ele vai tá mostrando Esse erro aí Você pode deixar ele assim Só que a gente quer Fazer um trabalho Um pouco melhor Com esse cat Né? Eu quero Eu quero Que ele fique um pouco Mais Mais amigável Pro usuário Então Por isso Que a gente criou Aqui Um componente Alert controller Então A gente vai criar Um alert Aqui Nós vamos criar Um alert Dis Ponto Então Dis Ponto Alert controller E eu vou dar Um espaço Aqui Ponto Create E aí Eu vou Fazer o seguinte Tantam Isso Aí o título Title Já tá até apareceu Aqui no autocomplete Pra gente É Falha na conexão Falha na conexão Vígula Botons Eu vou colocar aqui Dois pontos É Aí eu vou criar Beleza Text Deixa eu dar um espaço Aqui Text Dois pontos É Estou ciente Então O que que ele vai fazer Aqui Ele vai verificar Se deu algum erro Um erro de conexão Ou qualquer outro tipo De erro E vai É Parecer uma mensagem Amigável Aqui pra Pra Na nossa interface Então Isso a gente pode É Mostrar pra vocês É Cancelando A internet Pra gente Você tá rodando No seu No seu celular E aí a gente vai Desligar a internet Do celular E tentar fazer A requisição Pra gente simular Esse erro Submit title Então vai ser O título Do alert Eu vou colocar Aqui Não Opa Não Foi Possível Obter A lista De Restaurantes Dente Novamente Aí eu vou Colocar aqui Presente Ponto e vírgula E aqui no Catch A gente também Tem que colocar Um ponto e vírgula Aqui Eu vou deixar Uma função Aqui Deixar Essa função Aqui E vou Em console Console Console.log Eu vou colocar Aqui Entrou Por que que eu fiz Isso aqui Eu vou No meu card Quando eu clicar No meu card Eu vou Acionar Essa função Aqui Restaurante Passando Restaurante Na próxima aula Quando a gente For Fazer O listar O cardápio Eu vou Eu vou Usar Esse seleciona Para mudar De página Para página De De listar Cardápio Então A gente vai Ter Vai aprender Como que cria Uma página Do zero Mas Eu Antes disso Na próxima aula A gente vai Ver como que funciona O cadastro A gente vai fazer O cadastro Depois a gente vai fazer O login E eu vou pedir Para vocês Fazerem como exercício O login Eu vou fazer O cadastro O cadastro vai ser Bem parecido Com o login E eu vou pedir Para que vocês Façam como exercício O login E outra coisa Para a gente Lembrar também Que as aulas Esse treinamento Está sendo construído Ainda está Em desenvolvimento Então as aulas Eu vou dar preferência Para poder fazer As aulas aos sábados Se alguém quiser Que adiante alguma coisa Conforme meu tempo De semana Que é bem puxado Eu vou tentar Fazer as videoaulas Para vocês Darem continuidade No treinamento Então o próximo passo Aqui Vai ser a gente Trabalhar em cima Do nosso HTML Tá Eu vou só ver Se deu algum erro Aqui no No Blisk Vamos ver Como que está Se ele carrega Se ele está carregando Ele não vai estar Carregando na página Por enquanto Você viu Que ele já carregou Mas ele não carregou Aqui na página Porque a gente Tem que trabalhar No nosso HTML Então nós vamos Trabalhar No nosso HTML Vamos lá Trabalhar No nosso HTML Então aqui Então aqui está Nosso HTML Então vou explicar Para vocês Mais ou menos Como que funciona Esse nave barra Que é a barra De navegação Que a gente tem Em restaurantes Então a gente pode Colocar Aqui lista de restaurantes Só para a gente Ter mais ou menos O que a gente Está alterando Aqui Vai estar aparecendo Lá Então a gente Tem aqui A gente vai trocar Todos esses itens Aqui Para uma lista De restaurantes Conforme O objeto Que a gente Criou Aqui No nosso Domain Então no nosso Domain A gente tem aqui Nome, telefone E a image URL Que é a URL Da imagem Então a gente Vai estar Essas três Informações No nosso HTML Então eu coloquei Aqui lista Listar Lista Listar Restaurantes Lista de restaurantes De restaurantes Eu vou colocar Lista de restaurantes Vou salvar Você pode perceber Que depois que eu salvei Aqui ele já está Recarregando a página Lista de restaurantes Então beleza Então o próximo passo Aqui é eu explicar Para vocês Como que funciona Aqui a gente Criou No nosso TypeScript Um array De restaurantes Esse objeto Aqui Restaurantes Ele vai ser listado Lá No nosso HTML E como que a gente Faz isso A gente faz isso Através De um De uma função Que a gente tem No Angular Que chama NG4 NG4 Ou seja O NG4 Vai ser o que Vai ser repetido Várias vezes Ou seja Eu tenho Trinta restaurantes Ele vai listar Trinta vezes Vai repetir Trinta vezes Os cards E nessa repetição Que vai Que a gente Vai colocar O nosso O nosso Nossos objetos Entendeu A gente vai 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 Por exemplo Tem um restaurante X Então nesse Restaurante X Aqui vai Mostrar o nome Eu fiz Algumas alterações A mais Aqui No código Para poder Mostrar As imagens E tal Então Primeiramente A gente vai Fazer o seguinte Eu vou Mostrar para vocês Aqui O nome Do telefone Tá bom Então Primeiramente A gente vai ter Que fazer aqui Um NG4 Entendeu Então Vou colocar Asterisco NG4 E o que Que vai Vai Listar Aquela Variável Que a gente Criou Lá Então Eu vou Colocar Aqui Let Restaurante Ou seja O objeto Vai ser Um objeto Restaurante Of Na lista Na coleção De restaurantes Ou seja Restaurante É nosso Array Restaurante É nosso Array E restaurante É o nosso Objeto Que a gente Vai estar Listando Então Eu vou Eu fiz Algumas Modificações Eu vou E vou tirar Esse play song Aqui E vou Colocar aqui Restaurante Ou seja Para que a gente Faça Essa Transformação Do json E a gente Vai pegar A gente Abre Conforme Eu estou Fazendo Aqui O nome Então tem Que ficar Assim Para que Essa variável Apareça Conforme O json Que está Listando Lá Entendeu Então Toda vez Toda parte Do código Que eu Vou Que eu Vou Ter Aqui Toda parte Do código Que eu Vou Ter Informações Que estão Vindo lá Do json Eu vou Ter que Fazer Assim Que eu Estou Parciando Para o Objeto Para a Lista De Restaurantes E Por sua Vez Eu estou Colocando No objeto Restaurante Então Vai ser Conforme O Restaurante Então Se a gente Fizer Assim Eu vou Tirar Isso Aqui Eu vou Fazer O Seguinte Eu vou Clicar Aqui Restaurante Restaurante Eu coloquei Restaurante 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 Deixa eu ver Se eu Contro Espaço Ah não Ele não Ele não Está pegando Aqui Deixa eu Colocar Aqui Telefone E Vamos Ver Se vai Estar Funcionando Aqui Se vai Dar Algum Erro Esse Item Que eu Vou Tirar Esse Item E O Avatar Eu Vou Deixar Assim Meio Separado Aqui Vou Tirar Esse Some Friendly Também Tá E Aqui Vai Estar O Nome Do Restaurante Aqui O Telefone Vamos Ver Se Está Correto Depois A Imagem É A Imagem Do 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 Restaurante Vamos Voltar Lá No Já Até Apareceu Aqui Já Para A Gente A Lista De Restaurantes Beleza Com Os O Telefone Esse Restaurante Existem Mesmo São Aqui De Belo Horizonte Agora A gente Vai Para O Próximo Passo Que É Adicionar Imagem Tá Eu Vou Adicionar Imagem Da Seguinte Maneira Eu Vou Deixar Aqui Como Que Está Isso Aqui Eu Vou Tirar Tá E Vou Colocar Aqui IMG Que É Uma Imagem SRC Igual A Igual A E Eu Vou Fazer Da Mesma Maneira Que Eu Estou Fazendo Ali Nos Outros Restaurante Ponto IMG URL Agora Vamos Dar Comando Ah Não Faltou Aqui Desculpe Faltou Fechar Tag Aqui Do Image Então Para Dar Continuidade No Cursos Se Estiverem Com Dúvida Com Relação HTML Com Relação Ao Básico De Angulo Aqui O Básico De Type Script Vocês Entrem Em Contato Comigo Que Eu Posso Colocar Alguma Coisa Nas Aulas Essas Conforme O Meu Tempo E O Tempo Do Desenvolvimento Do Treinamento Então Na Próxima A A A A A A A Vai Aprender a fazer o cadastro de usuários e eu vou deixar um exercício para vocês aí para a semana que vem se a gente tiver comprando nessa semana do final de agosto e se vocês tiverem nessa semana do final de agosto tiver comprando que tiver comprado o treinamento eu vou estar fazendo as aulas aos sábados e vou fazer o possível para atender todos os alunos. Então vamos lá no blisk para a gente ver se rodou olha que beleza rodou tudo certinho rodou direitinho aqui os restaurantes essa imagem aqui tá 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 quebrada gente depois eu vou tentar trabalhar em cima dela Então redes sociais minha conta ou minha conta ela ele agora foi pedidos Restaurantes Restaurantes Beleza Você viu que ele carregou a lista de restaurantes Beleza na próxima aula a gente vai fazer o cadastro Cadastro de aqui na minha conta cadastro a gente vai fazer um link aqui para a gente ir para o nosso cadastro Então a gente vai aprender a usar a requisição HTTP para poder fazer o cadastro É se alguém tiver qualquer tipo de dúvida entre em contato comigo Até mais e obrigado